Já estão montando o palco para o Réveillon, vou mostrar para vocês aqui, ó. Está vendo? Montando o palco para o Réveillon da Paulista. Já estão preparando para o Réveillon do dia 31 da noite. Aqui vai ter água, sem dúvida, muita caixa d'água. Aqui deve ser onde ficarão os artistas. Aqui está o palco. Está fechado. Está fechado.